O Brasil tem hoje cerca de 50 mil pessoas em situação de rua. Um estudo mostra que 70% desse grupo tem algum tipo de trabalho informal. Para dar mais assistência a essa população, centros de apoio oferecem atendimento e garantem mais cidadania. David perdeu a mãe aos 13 anos. Desde então, passou a morar nas ruas. Confessa que já usou drogas. Hoje, aos 27 anos, voltou a estudar, trabalha como flanelinha e já vislumbra um futuro melhor. Ter uma vida melhor, terminar os estudos, sair das ruas e ser um bom cidadão. David é um dos brasileiros atendidos por uma unidade do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Esses centros foram criados há um ano dentro da política do governo para amparar e dar acompanhamento psicossocial a essa população. Em Brasília, um desses centros atende por mês cerca de 1.300 pessoas. Hoje a gente oferece lanche, também um lanche à tarde, um lanche pela manhã, banho, lavanderia. Então, assim, são atividades que eles fazem ou a gente promove ou eles fazem sozinhos aqui no Centro Pop. A gente oferece também apoio, né, quando a pessoa está precisando de documentação civil. Isso é importante, né, oferecimento também de cadastro único para programas do governo federal. Então, é importante que essas pessoas, né, que já têm documento, principalmente CPF, título de eleitor, eles podem acessar alguns programas sociais, né, como cadastro único. Então, a gente oferece esse tipo de serviço. Os últimos estudos apontam que o Brasil tem hoje cerca de 50 mil pessoas em situação de rua espalhadas pelas 75 maiores cidades brasileiras. E, deste total, 70% possuem algum tipo de trabalho informal. E a maior necessidade dessa população é ser vista como cidadãos com direitos iguais, que podem ser produtivos e não marginalizados. Infelizmente, ainda imagina que a população em situação de rua é escória, estão nas ruas porque deseja, estão por opção, são marginais, são vagabundos e nada disso. Muito pelo contrário. Há três anos, o Brasil instituiu a Política Nacional para a População de Rua e já contabiliza algumas ações para garantir os direitos dessas pessoas. Tem o trabalho de busca ativa realizado através do serviço de abordagem social para inserir essas pessoas em serviços públicos. Serviço de acolhimento que oferece o trabalho de um local para dormir, alimentação. Tem trabalhos de consultórios na rua. Mas o governo acredita que é preciso avançar ainda mais para impedir qualquer violência que ameace a vida dessa população em estado de vulnerabilidade. O governo federal busca que eles estejam incluídos nas políticas sociais, em programas como o Brasil Sem Miséria, em programas como as políticas de saúde e as políticas de moradia. Só que para isso é preciso chegar próximo a essas pessoas, fazer o atendimento. Isso acontece com o apoio também dos municípios, nas políticas sociais municipais. E essa integração do governo federal com seu apoio financeiro, apoio técnico e a execução das políticas no município é o principal.